Música Vocês observaram que a mídia tirou do foco a questão das vacinas? Porque começou a bater água na bunda de algumas empresas e grupos ligados também a alguns senadores, inclusive da CPI. Mas eu confesso para vocês que fico triste com a incompetência da comunicação do governo Bolsonaro. É impressionante como existe uma dificuldade de transmitir informação dos êxitos do governo. Vejam bem o caso da vacinação. A nossa população, a população brasileira, é da ordem de 211 milhões de habitantes. Somos esta quantidade de corações ardentes, a imensa maioria de conservadores e pró-Bolsonaro, pró-Brasil. Mas não é o montante de 211 milhões o público-alvo da vacinação. E o que a mídia faz e o governo não se defende e não informa isso? O público-alvo da vacinação contra o vírus chinês é de 160 milhões de brasileiros. Porque a vacina não é recomendável em nenhuma parte do mundo para pessoas com menos de 18 anos. Portanto, esqueça o montante de 211 milhões e foque no público realmente que é o objetivo da vacinação. E aqui eu não discuto se você é a favor ou contra a vacina. 160 milhões de brasileiros estão na linha de votação, naquele chamado público-alvo. Então, se nós levarmos em conta este montante de 160 milhões, o Brasil já aplicou a primeira dose da vacina em mais de 52% da população. É simples, é só observar os números. Veja bem, a primeira dose foi aplicada, até dados do dia 12, em 84.136.213 brasileiros. Isso é mais ou menos 52,5% do público-alvo da vacinação. Qual é a dificuldade que o governo tem de informar isso? Por que o governo não contrapõe e mostra essa realidade? E mais, se nós formos olhar as vacinações chamadas de completa, primeira e segunda dose ou dose única, nós temos algo como 30.708.539 brasileiros já vacinados com as duas doses. O que corresponde a mais ou menos 18,8% do público-alvo. Até o momento, apenas para complementar, 147.335.318 doses foram enviadas, das quais 114.844.752 doses foram aplicadas. É preciso enfatizar que mais de 52% dos brasileiros já receberam a primeira dose. E esse fato não tem sido ressaltado nem pela comunicação do Ministério da Saúde, nem pelas agências do governo e nem por aqueles que precisam, teoricamente, divulgar a informação. E eu já nem estou falando aqui da mídia que só divulga se for paga. A mídia faz questão de omitir o tempo todo qual é o público verdadeiramente que é objeto da vacinação. E por que é isso? Da parte do governo, na minha crítica, é incompetência da comunicação do governo. Na parte da mídia, é apenas e tão somente mau caratismo. Porque eu tenho falado, enfatizado e reiterado sempre que o presidente Bolsonaro sabe se comunicar, mas o seu governo não sabe se comunicar. O governo que tem a Agência Brasil que não serve para nada, serve para divulgar notícias do PT e da esquerda. O governo que usa nos ministérios empresas de comunicação que prestaram serviços para os governos de FHC, Lula, Dilma, Temer, vocês acham que essas empresas vão ter alguma preocupação em divulgar pauta positiva do governo? E, infelizmente, nós ficamos nesse processo de desinformação sistemática. Preste atenção. Vou repetir mais uma vez. Mais de 52,5% dos brasileiros já receberam a primeira dose da vacina. Esse é o dado. Essa é a realidade. Da mesma forma como nós tivemos mais de 19,7 milhões de brasileiros recuperados. Mas a pauta negativa que é comum na mídia que está sem dinheiro, ela não tem por parte do governo nenhum contraponto efetivo de informação. E nós, que fazemos esse trabalho nas redes sociais, temos que fazer aquilo que a estrutura do governo não tem competência, interesse, capacidade ou compreensão estratégica do papel da comunicação. É culpa do Bolsonaro? Claro que não. Imagina se o Bolsonaro for se preocupar com a comunicação de cada ministério. Imagina se o Bolsonaro for se preocupar se jornalista que presta, teoricamente, serviços para o governo é de esquerda ou de direita. Aí é culpa de cada ministro. Aí é culpa de cada órgão, de cada estrutura. Mas é inacreditável que uma conquista tão importante para quem acredita nas vacinas como nós termos ultrapassado 52,5% da população malvo já ter sido vacinada não estar sendo enfatizado esse fato. Ajude a divulgar. Ajude a compartilhar esse conteúdo. Porque essa é a realidade. E contra a realidade, quem luta é a esquerda, que até hoje não abriu nem a boca para falar sobre os protestos de Cuba. Sobre a esquerda, que omite os crimes que ela aplaude. Se você acha relevante, ajude a compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais. Se você ainda, além de achar relevante o conteúdo, considerar bom se inscrever, dar joinha, comentar, show de bola. E se puder contribuir, o Pix vai estar em algum lugar aqui. Além disso, vou pedir que você nos siga nas redes sociais. Twitter, Instagram e Facebook, sempre com arroba canal de Brasília. Mas é muito importante que a gente continue, cada vez mais, trabalhando a parte da comunicação e da divulgação do governo. Porque, volto a dizer, a comunicação do nosso governo é marcada, sim, pela incompetência. E digo para vocês com toda a sinceridade, isso não é culpa do Bolsonaro. Isso é responsabilidade de cada gestor. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. Primeiro, IIII,